Eu converso ao vivo com o delegado da SIG, doutor Ailton Pereira. Doutor Ailton, fala com a gente agora a respeito desse caso que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, sobre esse tribunal do crime. Doutor Ailton, bom dia. Eu quero agradecer por o senhor ter nos atendido nesta manhã e a gente gostaria de saber como foi esse caso, o que aconteceu. Bom dia para o senhor. Bom dia. Na verdade foi o seguinte, durante a madrugada a polícia militar foi acionada para atender um indivíduo que se dizia que teria sido vítima de cárcere privado e que ele dizia que dois amigos ainda estariam sendo mantidos pelos miliantes de cárcere privado. A polícia militar de início fez as diligências durante a madrugada e constatou que essa vítima teria fugido de um cativeiro e seus dois amigos, seriam parentes, não conseguiram fugir e nesse local desse cativeiro havia muitas manchas de sangue, dando a entender que essas vítimas teriam sido executadas naquele local e seus corpos levados. A partir daí do registro do boletim de ocorrência e tomada de declarações dessa vítima o FIG juntamente com o terceiro DP passaram a diligenciar na manhã de ontem onde nós constatamos, entrevistando melhor essa vítima que elas estavam mantidas em cárcere privado desde o domingo final da tarde domingo último agora, final da tarde. Essa vítima disse que moraria no bairro São João há cerca de um mês, um ou dois meses são oriundos do estado da Bahia pois vieram trabalhar aqui na cidade e estariam indo naquela tarde a uma festa que seria realizada ali no bairro no bairro e em dado momento, passando de fronte a uma residência um conhecido morador desse local atraiu elas para dentro da casa logo que adentraram ao portão já foram rendidas sob ameaça de arma de fogo indagadas que pertenciam a uma facção rival desses miliantes as vítimas negaram mas mesmo assim foram amarradas e durante a madrugada submetidas a tribunal do crime eles questionavam o fato de que uma das vítimas tinha um irmão que teria postado em rede social um sinal que seria de simpatizante dessa facção rival as vítimas negaram mas sem êxito vários indivíduos passaram a questioná-las a interrogá-las entre aspas nesse cativeiro e durante a madrugada essas três vítimas foram levadas de veículo até um segundo cativeiro ali também continuou a sessão de tortura desse tribunal do crime até a tarde terça-feira onde elas foram levadas para um terceiro cativeiro isso no terreno baldio ali das proximidades também no bairro onde funciona um depósito de reciclagem lá a vítima que fugiu percebeu que seriam executadas pois elas foram deixadas agachadas de joelhos e um dos autores falava ao celular e já se preparando para executar as vítimas uma delas conseguiu fugir conseguiu fugir pedir socorro até a UPA lá do bairro polícia militar foi acionada e fez as diligências e quando a gente correu esses três locais de cativeiro foi possível a gente identificar mais quatro envolvidos esses quatro foram presos e autuados em flagrante delito estão à disposição da justiça os corpos dessas vítimas que estão desaparecidas ou essas vítimas não sabemos se elas estão vivas ainda não foram não foram localizadas e diligência prossegue nesse sentido também estamos diligenciando para identificar mais envolvidos uma vez que ao que consta esse bando criminoso ele era composto de cerca de 10 12 integrantes é no caso quatro pessoas já foram presas essas quatro pessoas chegaram a falar se houve ou não essa execução não na verdade elas negam a participação no crime um um desses presos ele confirma que cedeu a casa que as vítimas foram mantidas ali em cárcere privada ele indicou alguns dos envolvidos mas alega que não participou no momento da execução os outros três negam categoricamente a participação no crime então é por isso que não se sabe ainda se realmente houve essa execução ou não o fato é que duas pessoas que estariam nesse cativeiro estão desaparecidas correto e essa informação de que essa ordem para execução teria partido do presídio de Campo Grande o senhor procede ou não ou veio uma ordem da Bahia mesmo oficialmente a gente não tem isso não o que a gente percebe como de costume em outras investigações e pelo que se foi apurado quem estava no local do cativeiro mantinha contato por telefone com outros integrantes que a gente acredita que seja de dentro de algum presídio algum deles para saber o que deveria ser feito com as vítimas exato mas a ordem para essa execução teria acontecido qual que seria o motivo real doutor para isso para essa execução de onde partiu a ordem a gente ainda não tem mas o que nós podemos saber que nós apuramos é que as vítimas estavam sendo acusadas de participar de ser integrante de uma facção rival desses indivíduos que foram presos E tem a informação de que essa facção aqui de Três Lagos teria matado um outro integrante de uma outra facção de outro estado? Não que eu saiba não essa facção daqui de Três Lagos que eu saiba não Exato Então o trabalho continua nesta quinta-feira né doutor para poder esclarecer essas duas outras pessoas se encontram vão ser ainda sumidas não se sabe se elas foram executadas ou não essa pessoa que conseguiu fugir ela relatou alguma coisa doutora explicou se ela tinha envolvimento com alguma facção dívida de droga algo nesse sentido ou não? Não na verdade ela relatou que não tem participação em nenhuma facção ela inclusive tem passagem por tentativa de homicídio tráfico de drogas lá no estado da Bahia inclusive ela foi presa também porque tinha contra ela um mandato de prisão lá do estado da Bahia Ah então ela também está presa na verdade então são cinco pessoas que estão detidas doutor? Sim Bom tá certo doutora Ailton a gente quer agradecer pela sua entrevista ao vivo aqui no RCN Notícias né o trabalho ainda vai continuar nesta quinta-feira assim que concluir né todo esse trabalho essa investigação a gente retorna falar com o senhor e a gente quer agradecer e um bom trabalho para vocês aí da SIG viu? Obrigado estamos à disposição